Sararará, vem galerinha do YouTube, está começando mais um reality show do Botamor, moleque, vamos filha, vamos acelerar, vamos acelerar, que não pode perder tempo no bagulho, uuuuh, vai estar com três entreguinhas aqui, vai ter a primeira que eu estou fazendo agora, já está com um tempinho que está lá para fazer, tá ligado, então, o homem rolou o cabo para ela atrasar, já faz meia hora para mais que essa entrega está lá, então vamos nela, depois está a entrega para seis e meia, agora é umas seis e quinze mais ou menos, aí tem uma para seis e meia e uma outra para agora também, uma lá no Nações, outra na Armaria, que eu vou fazer aqui no Santa Cruz agora, puta, olha aí que eu vou dar, meu irmão, nossa, 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 que decote de lombada milhão, mas é louco mesmo, fio, uuuuh, uuuuh, já está aí, então, é, rapaziada, agora estou aprendendo a editar os vídeos, hein, está ficando da hora, moleque, aos poucos eu vou deixando sentir uma da hora, tá ligado, é, moleque dordo, 10 mil inscritos no canal, estou na hora de começar a editar os vídeos, não é não, meu parça, é deixar os vídeos mais na hora, vai que vai, cachorro louco, nossa, estou até vendo os caras jogando para a direita, uuuuh, já está aí, fio, o motoboy está milhão, nossa, 100 por hora, velho, o bagulho é doido, fio, vai me rolar o cabo, para aí, adiantar logo essas entregas, curvinha que não é familiar também, que não é doido, nossa, 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 motoboy, eita, fio, moleque dordo, o bagulho é doido, fio, fazia uma entrega aqui agora na rua Romeu Telesi, tá ligado, E é troco para 50, bora, bora, bora motoboy, terceira equipe, já, tem uma arvrinha ali em frente com a casa, pode par que não dá ímpar, Bozinha, bozinha, bozinha para o caralho ver que eu estou vindo, né, nossa senhora, você é louco, meu parça, passei a milhão do lado, não, eu tiro no fino agora, vamos amigão, foi, foi, aqui é mó breu, velho, você é louco, só por Deus, tudo escuro, o bagulho é sinistro, mano, Tá quase chegando já, hein, esses dois no meio da rua aí, setinha para a direita aqui, as valetinhas quebram as pernas do motoboy, hein, que breu que é esse, meu Deus, meu negócio de para o auto tá ruim, ó, se aperta ele não trava, não tá travando, vem aqui já, fio, Demorou, mas chegou Demorou, mas chegou Demorou, então, pra cinquenta, cincão, 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 Não adianta, eu vi a milhão na entrega, eu chego aqui depois esperando ainda, Não, meu fio, demorou já, Beleza, você vai te preocupar cinquenta, né, ó, cincão, falou, valeu, Bora, rasgar um milhão para a auto entrega agora, que nem vai ter que fazer uns cortes de caminhos, vai lá pelo Santa Marta para o Nações, depois do Nações tem na armaria, vixe, 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 bota boy, ai, ui, nossa, Setinha para a esquerda Olha para o outro, olha para o outro, taca-le-pau, ratinho, cachorro louco, ó Setinha para a esquerda, hum, tá vindo a moto, vai Taca-le-pau, taca-le-pau, uuuh, uuuh, desceu a princesa Isabel agora, sai lá embaixo da pista, taca-le-pau, caiu para o Santa Marta, partiu essa entreguinha do Nações, rua Floriano Peixoto, eu já estava confundindo a Floriano com a Marechal, o cara passou lambendo, rapaz, que forgado, mano, seru, que se bate no motoboy, o motoboy está enrolado, só por Deus, meu irmão Dá uma lombadinha aqui, velho Reduzidinha, minha moto está quase na reserva já, estou colocando só tailão de gasolina por dia agora As entregas não estão estralando, estralando, que nem estava antes Mas tailão está dando, fio, está dando conta Vamos saberinho Uhuhuhuhu Taca-le-pau, vai me rolar um cabo agora, fio E para chegar nessa entrega vai demorar um pouquinho, hein, meu irmão Só por Deus Agora, como eu estou editando os vídeos, o que eu vou fazer? Vou continuar até acabar as entregas, o que vocês acham, rapaziada? Continuar o vídeo até acabar as entregas, aí sim, bota-boy, está desenvolvendo, hein Reduzidinha a mostra, setinha para a direita A gente vai filmar essas três entregas sendo feitas, vamos ver quanto tempo que a gente vai demorar para fazer Taca-le-pau, rodinho, cachorro louco Uhuhuhu Vai que vai, moleque doido Na moralzinha, na moralzinha, na moralzinha, na lombada Enrola o cabo Uhuhuhu Cuidado aí, doidão Cuidado aí que eu estou vindo a milhão, fio Passar no cantinho da lombada O cantinho da lombada é mais baixo Só dá aquela arguidinha na mochila para não balançar tudo E já era, taca-le-pau Nossa senhora, bota-boy, está voando nas entregas Sabe o que é que dá medo? Atravessar um cachorro, velho Uma vez eu vindo aqui, ó, milhão Oitenta por hora eu estava, mais ou menos Cachorro pegou minha travessão na minha frente Estava chovendo, velho Nossa, deu aquela rabiada traseira Falar para você, só por Deus Coração seu pela boca Olha o cachorro Uhuhuhu Tá, cachorro doido Sai da rua, maluco Cachorro forgado, cai no meio da rua Tadinha que está crítica a situação, hein E aí, seu prefeito Vamos arrumar a estradinha aqui Que pelo amor de Deus Está uma buraqueira, hein, fio Boa, né A rua aqui é nova ainda Há pouco tempo que as faltaram E está numa situação dessa Pelo amor de Deus Curvinha aqui da hora, hein Curvinha da hora, ó Ó, ó Ralando estribo no chão, fio Bagulho é todo, verbal Taca-lhe para o rodinho Para você chegar a tempo Nessa próxima entreguinha Essa próxima entreguinha Para sete e meia, tá ligado? Vamos ver quanto tempo Que nem vai demorar Para chegar nela Se não vai chegar Para seis e meia, aliás, né? Se não vai chegar Se não vai chegar seis e meia Ou vai chegar antes? Eu acho que não vai chegar antes, fio Nossa, vai muito rápido assim não, doidão Se tiver óleo na pista Já sabe, né? Vamos fazer aquele gatão Nervoso Miau Miau Nossa, doidão Vai bater na muretinha Estamos quase chegando na próxima Dois mil quatrocentos e quarenta e seis Vixe, vixe, vixe Lá no final do Nações mesmo essa rua Esse número Essa rua, ela começa lá no centro Vem até do Nações, tá ligado? Curvinha aqui é monstro, hein? Passar no cantinho de lombada desse lado aqui que é melhor Vai que vai Só daquela quicadinha só e já era Daquela é pau Nossa! Essa daqui é a Marechal A próxima já é a Floriano Onde tá o semáforo lá em cima E tá verde pra nós, senhor Vamos enrolar o cabo então É, moleque tordo Cê tinha pra direita Dois mil quatrocentos e quarenta e poucos Olha o calçado O cara tá andando na rua, velho Vamos lutar aqui Acho que aqui dá dois e novecentos, hein? Três mil aqui, fio Esse número é bem lá pra trás Dois mil quatrocentos e quarenta e seis Fazer ela Depois volta pra cá de novo Porque a outra que eu vou fazer É voltando pra cá Vou fazer essa primeiro Porque tá curando o marcado Senão eu ia na outra primeiro E vou fazer essa aqui na volta Que número tá aqui? Números, números Ixi, ela é em baixão ainda Deixa eu ver que hora que é Dependendo eu vou até na outra primeiro Nossa Ixi, tá na hora já Nem adianta Vamos nela primeiro Nem que nem aí Teja que voltar tudo depois de novo Onde deve ser essa aqui, será, hein? Dois mil quatrocentos e poucos Sabe, cachorro! Dois mil quatrocentos e poucos É, já é por aqui, fio Tá chegando já Tá chegando, moleque Nossa, nossa, nossa Agora coloca os cavaletão no meio da rua pra ajudar Dois mil quatrocentos quarenta e seis Vou cortar que ele já é ali já Nossa Cheguei adiantado ainda na entrega, hein? Isso aqui é troco pra cinquenta, se eu não me engano Tem que buzinar de novo? Entrega pra quem quer Pra Débora Sabe, tá vindo aqui já E aí, amigão? Troco pra cinquenta, né? Aqui, ó Deixa eu pegar aqui Quatro conto, certinho? Falou, valeu, boa noite aí E essa outra agora, né? Vai por aqui ou por ali? Por aqui ou por ali? A armaria Vamos pela quebrada aqui, vai Já tá aqui mesmo Dá pra mim pegar Eita, nossa, já é dando no meio dos cavaletes O motoboy O motoboy tá buscando, viu? O motoboy tá buscando, viu? Acabou com o céu Acabou com o meu aro Cê é louco Vamos por aqui pra nem pegar semáforo ali na frente Fica embaçado Nossa, entortou meu aro de vez agora Passei num buraco ali que só por Deus, meu irmão Tá parecendo um poço Tão fundo que é E aí, seu prefeito Pelo amor de Deus É matar o motoboy desse jeito, velho Aqui é cheio de umas valetonas também que é rosto de passar, hein, mano Nossa, tá vendo? Olha, chega abaixou a viseira Só que tem que enrolar o cabo, né? Não dá pra ir muito devagar Pra não atrasar as entregas Setinha pra direita Nossa, que buraqueira Meu Deus do céu Cê é louco, hein, cachorro Só por Deus, meu irmão Setinha pra esquerda que já vai virar ali depois do semáforo Vamo, vanzona Vamo, fio Vamo, fio Nossa Nossa Nossa, nossa, nossa Meu irmão Luiz Castellari agora ali na armaria, terceira rua Pode par que não tá aí, pera Tá ligado? Vamo, bumbuzão Nossa, tá vindo um caminhão, velho Cê é louco, rapaz Nossa Nossa, maluco Cortando giro com o bagulho Cê é louco, motoboy Cê é louco, motoboy Pura adrenalina, hein, meu irmão Nossa, trampada de motoboy é um bagulho da hora, hein? Cê é louco, só por Deus Só é osso da chuva, né? Mas vai parte Só emoção nas entregas Ha, 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 ha Eu tenho que tomar cautela, tem que ter cautela, fio Se você moscar, é chão na certa Porque eu tô trampando oficialmente mesmo de motoboy Faz mais ou menos uns Oito meses aí que eu tô diretão, trampando de motoboy E o bagulho fala pra você, vou aposentar com motoboy, velho Se eu não virar empresário Né? Você é louco hein motoboy Primeira Segunda A terceira rua Setinha pra direita Aquela deitadinha na curva, tem que ver o número né 325 Lá embaixo, véi Nossa, que número tá aqui Opa, já é aqui, fio Já passei reto já Motoboy, mosca de boi 313 25 Ah moleque Aqui é cartão Beleza amigão Isso é cartão né É débito ou crédito? Isso aí é débito Você não? Certinho? Falou valeu, boa noite aí Ae, nada é moleque Nossa, eu ia dar aquela ciscadona Mas não vou não Sabe quando você vai dar aquela ciscada no grau Já sabendo que você vai virar pra trás Melhor deixar quieto né meu irmão Preciso dar umas treinadinhas Primeiro, nossa Que buraco, o que é esse? Nossa, quase bati no motoco ainda Você é louco Rapaz Essas ruas de salto aqui Tá foda aí meu Só por Deus meu irmão Quase que bati na traseira do cara mano Fui tirar de um buraco Ele foi tirar do outro E eu paro o bagulho Você é louco Só por Deus meu irmão É isso aí rapaziada Vamos encerrando esse vídeo por aqui Deixa o likezão pro motoboy E dá a sua opinião aí Se ele tá gostando do vídeo É do jeito que tá Editado Faça o bagulho Tá chico, show E é nóis Falou, falou, falou